A paz do Senhor, povo de Deus, sua cantora Sofia Cardoso, vou louvar a Deus com o hino Pai Fala Comigo, inspirado numa vigília na Assembleia de Deus, na antiga Assembleia de Deus, ali na Conselheiro Furtado, número 90, na época eu era regente e eu estava na vigília e Deus usou uma irmã ali depois do culto, na hora de nós nos confraternizarmos, abraçarmos uns aos outros e aí Deus tomou a boca dela porque eu pedi para Deus falar comigo e durante a vigília ele não falou e era uma coisa muito pessoal e Deus falou comigo usando a sermã e disse filha eu te amo, você pensou que eu não ia falar com você? Deus tomou a boca dela e Deus me inspirou este hino aí, Pai Fala Comigo, dê seu like, glorifique e exalta o nome do Senhor, amém? Pai Fala Comigo, dê seu like, glorifique e exalta o nome do Senhor, amém? Pai, preciso ouvir tua voz Pai, falando em meu coração Pai Fala Comigo, dê seu like, glorifique e exalta o nome do Senhor, amém? Pai Fala Comigo, dê seu like, glorifique e exalta o nome do Senhor, amém? Pai, necessito, Senhor, tua voz Pai, escutar Pai, fale comigo Pai, fale comigo Pai, fale comigo, meu Pai Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar Pai Pai Minha alma em ti se alegra Pai Pai Sinto-me mais confiante Meu Pai Pai Tua voz alimenta minha alma Mais uma vez Mais uma vez eu te peço, meu Pai Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo, meu Pai Pai Pai, necessito, Senhor, tua voz É escutar É escutar É escutar Fale comigo Fale comigo Fale comigo, meu Pai Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar Amém Amém Aleluia Dê seu like, compartilhe, abençoe vidas e se inscreva no canal Baba Sofia Cardoso Oficial se ainda você não é inscrito, amém? A paz do Senhor!